Oi, estrelinhas! Tudo bem com vocês? Vamos aprender uma coisa nova hoje? Vamos aprender como estudar? Então, clica aqui, arrasta pra cima! Não! Hoje não vai ser arrastar pra cima. Não vai, não vai. Hoje não vai ser como estudar matemática. Não vai! Não vai ser, sabe por quê? Porque eu não sei matemática básica, então eu não posso ensinar o que eu não sei. Isso é triste, tá? Corta do vídeo, corta, porque assim, vão achar que eu sou burra. Mas hoje eu vim falar de um assunto que chama Como Saber Estudar na Escola Online. Vocês gostaram, né, da Detetive? Gostaram tanto que me pediram parte 2 do vídeo da Detetive. Vocês gostaram tanto do vídeo da Detetive que eu tive que trazer parte 2. Por que esse óculos tá na minha cabeça? Eu li somente. Ele tá... Não é o óculos do like, porque eu não sou o Ted. Mas eu assisto ele. É porque é muita claridade, sabe, gente? É muita claridade. Nossa, parece que eu cheguei o meu olho. No último vídeo vocês já viram que... Ah! Vocês já viram que tinha muita claridade no meu olho. Vocês viram que tava precário. No último vídeo não, né? Porque eu tô gravando esse antes de mim ter lançado... Pera, o quê? Eu tô gravando esse depois de mim ter lançado outros vídeos em cima daquele. Mas dessa vez é diferente. Eu tô fazendo uma pressão psicológica em cima de mim achando que eu vou conseguir fazer um vídeo melhor do que aquele. Pra quem não sabe, aquele foi o melhor vídeo que eu consegui produzir em toda a minha vida. E eu pretendo melhorar. Eu pretendo melhorar. Mas eu não sei como melhorar porque eu sou uma pobre adolescente. E esse vídeo já tem 15 minutos só de mim falando e não demonstrando o que eu vim fazer hoje. Vim chorar. No banho, né? E, gente, então eu vou fazer a mesma parte 2. Calma, eu tava sem o microfone. Então eu vou ficar olhando pra cá, como vocês sabem, do mesmo esquema, no computador. E vocês olhando pra lá e... E vocês olhando pra lá e pra cá e afins. E afins e afins. Então, só que dessa vez é diferente. Nunca é diferente, né? Eu sei. Eu não peguei o emoji das caixinhas de pergunta. É, novidade, é por aqui. Eu peguei os emojis de umas lives que eu fiz. Eu fiz uma live hoje no meu Instagram e no meu TikTok, se você não me segue. Eu fiz live lá hoje. Então eu pedi uns emojis. Também fiz uma live daquela do joguinho das bolinhas. Minha cara ficou toda roxa. Fiz outra maquiagem, né? E, claro, porque tudo feito um dia atrás do outro. Nunca era o mesmo dia que eu faço todos, tá? Claro. Então eu vim aqui mostrar pra vocês os emojis e os fatos, tá bom? Se você quer ver, vem comigo. Se você não quer, vê também, pô. Dá licença, né? Produzo toda e você não vê? Então vamos lá, galerinha. Já se inscreve no canal, deixa seu like. Se inscreve... Então já... Então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Ativa o sininho das notificações e tudo lá, tudo lá, entendeu? Tudo lá. Vamos lá, gente. Gente, a primeira... Gente, a qualidade das figurinhas vão estar bem ruins. Sim. Porque eu peguei lá do INST4 e do aplicativo... Eu já falei de que tá com o Instagram, não sei porque que eu tô inventando moda. Mas enfim. Primeiro é essa mãozinha assim, ó. O emoji mãozinha assim. O emoji mãozinha da live do aplicativo... Esse aqui... E ele não me lembra nada, pelo menos não, porque eu não sou fofa. Então eu vou contar um fato. Gente, eu acho que eu contei todos os fatos no outro vídeo, mas eu vou contar um aqui que acabou de surgir, tá? Eu não moro na mesma cidade, como vocês sabem, eu falo todo vídeo, porque eu sou esquisita. E o meu quarto no outro... Noutra casa, ele era muito, sabe, desestabilizado. Ele não tinha um cenário igual eu tô agora, ele não tinha nada. E então eu gravava uns vídeos com a qualidade ruim, a parede branca feia ou com o símbolo do aplicativo do TTK. E então era bem ruim. E graças a Deus, esse hoje em dia tem o meu quarto que tem um LED maravilhoso, tem um computador. Isso é um fato pra mim que eu tenho que ressaltar todas as vezes pra me agradecer. Porque eu tenho que ser grata por isso, porque isso é uma coisa, tipo, muito nova pra mim. E afins, tá, gente? E afins. Bom, o próximo emoji é do Dedico Prim, ainda do aplicativo, que eu não vou falar o nome, que foi da mesma live, que é o Sensato. Gente, esse emoji, ele me lembra... A Andressa. Não sei se vocês conhecem, mas ela... Vou colocar o vídeo aqui dela me notando. Gente, olha os cachinhos, olha os cachinhos. Eu não aguento. Você é muito linda, minha perfeição. Um beijo pra você, tá? E ela é uma pessoa muito sensata. Tem muita gente que joga muito hate nela, porque ela é feminista. E eu amo muito ela, e ela é muito sensata. E vocês escondem a minha opinião se vocês quiserem, mas eu amo ela. Ela é uma pessoa sensata, e esse emoji é todo dela. Todo dela, tá? Desculpa, militantes. Mas dessa vez a vitória é minha. Brincadeira. Memoji é esse... Rindo, eu não sei bem o que ele tá fazendo, porque a imagem fica distorcida. No computador. É, véi. Então, vou contar um fato, né? Porque, enfim. Eu amo viajar de ônibus. Amo viajar de ônibus. Acho que pra mim eu viajaria só de ônibus, ou só de carro. Claro, eu viajo... É porque, gente, vocês não sabem, eu viajo de avião, tá? Claro, nem tenho medo de andar. Mas, enfim. Eu gosto muito de viajar de ônibus, e é uma coisa que, sei lá, eu amo muito. Vamos lá, o próximo emoji é o de coração. Se eu não me engano, no outro vídeo não teve esse de coração, por isso que eu coloquei. Me lembra o óculos do like do Ted. Vou colocar aqui a fotinha dele, porque é uma fotinha incrível. Por favor, se você não segue o Ted, né? Por favor, né? Meu youtuber favorito, você tem que seguir. O próximo emoji... Gente, o pessoal do TTK, eles são pessoas incríveis também. E aí, quando eu pedi pra eles mandarem um emoji, eles escreveram um emoji. Então, eu vou aqui expor e contar um fato, só pelo fato de você ter escrevido. Gente, um fato. Meu cabelo, eu passei em transição capilar. E depois disso, as pessoas começaram a achar que meu cabelo era peruca. Que eu tinha duas perucas, uma lisa e uma cacheada. E isso começou a virar um elogio, porque agora eu fico zoando que meu cabelo é uma peruca. E na mesma hora eu vou poder alisar, porque eu vou trocar de peruca. E as pessoas acham que eu sou peruta, mas tá tudo bem. E é um fato que, assim, ninguém queria saber, só eu queria contar. Próximo. Eu uso óculos de grau quando eu quero. Porque eu sou teimosa, porque era pra mim usar toda vez que eu fosse ler e escrever e olhar no computador. Vocês podem ver que eu sou muito mais bonita sem. E eu fico muito estranha, assim, ó. Tipo, de óculos, olha isso. Eu fico com cara de K-pop, né? Olha assim, óculos. As memórias do Diogo. Amigo, um beijo se você estivesse assistindo esse vídeo. Que eu tenho dois espíritos. Eu tenho duas personalidades. Que uma é a toda menininha com pulseirazinha. Com a unha feita. E a molecona, que é a camisona larga. O meu shorts com pridaços, calças. Sem óculos, sem delineados, sem maquiagem nenhuma. Porque eu, quando eu tô com o meu segundo espírito... Geralmente, o meu espírito de menininha tá rendendo muito mais. Porque eu coloquei até, ó, um segundo furo na minha orelha. Mas vocês podem ver que toda feminilidade tem o seu lado contrário. Vocês podem ver que tem um brinquinho super delicadinho, sobre que combina. E uma cruzona, bem segundo espíritos. Igual, nessa mão, ela tem um anelzinho todo brilhosinho, todo menininha. E nessa mão ficava aquelas várias pulseiras diferentonas. Mas agora eu tô usando mais essa. E pra dar o contraste, eu uso aqueles anéis grandões. Que é bem, tipo, vibe 2. E essa pulseirinha aqui, que é bem feminilidinha, junto com essa daqui. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Teve muito Pokémon hoje, hoje eu sei. Também queria fazer um vídeo bem maior. Vocês sabem que eu amo fazer vídeo grandão. Só que pra postar no YouTube é um cocô, né? Porque, minha filha, demora umas 15 dias. Mas tá tudo bem. Um beijo, até o próximo vídeo. Meus amores, eu amo vocês demais. Falou, tchau, seus lindões.